Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra segunda edição da nossa quarta-feira aqui, o nosso giro de notícias pra deixar você bem informado e falar tudo sobre o nosso Vasco da Gama. O vídeo chega com boas novidades, né? Capacidade de São Januário pro próximo jogo na sexta-feira aumentada. Caldeirão vai ferver pra cima do CSA e a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre o Beach Soccer e também sobre as mudanças que o Vasco terá no seu time titular pra enfrentar o CSA na colina histórica. Então tem muita novidade pra gente conversar depois da vinheta, mas antes da vinheta é aquele esquema, né? Aquele compromisso que a gente tem, eu e você aqui, você deixa aquele like, é de graça, meu amigo, é só deixar o like aí rapidinho que você ajuda muito e se inscreva aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva que a sua inscrição é muito importante. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando aqui mais um vídeo e você que é apaixonado por futebol, você não pode deixar de ter o OneFootball no seu celular. Eu sempre falo aqui, né? Que o OneFootball tem a transmissão do campeonato alemão, que é completamente de graça, que você pode acompanhar lá apenas baixando o aplicativo. Mas agora, além do campeonato alemão, o OneFootball também adquiriu os direitos de vários campeonatos europeus. Então, baixe o OneFootball, meu amigo. É de graça. Você assiste futebol de graça, não tem pegadinha e ainda fica informado sobre tudo que acontece no Vasco e no mundo do futebol. Quem é apaixonado por futebol tem que ter o aplicativo OneFootball no celular. Eu tenho e recomendo o link para baixar a descrição aqui do vídeo e também no QR Code que apareceu. Você apontou aí o seu digitalizador e é só baixar completamente de graça. O OneFootball, parceiro do canal Machão da Gama. Bom, e vamos começar o vídeo aqui falando do beatsoccer, futebol de praia, né? O Vasco disputou o Mundial de Futebol de Praia, futebol de areia, como é popularmente conhecido aqui no Brasil, e terminou na terceira posição. No vídeo de ontem eu até falei que o Vasco tinha avançado para as semifinais, mas infelizmente hoje de manhã o Vasco foi eliminado ali na semifinal, acabou perdendo para o time da casa, para o Lokomotiv Moscou por 6x4. O Vasco fez uma boa partida, mas deu alguns moles ali e acabou sofrendo essa derrota. E aí o Vasco foi para a decisão de terceiro lugar e enfrentou o Dinamo Minsk da Bielorrússia e venceu por 10x6. Com isso o Vasco terminou o Mundial de Futebol de Areia na terceira colocação. O Vasco que buscava o bicampeonato, o Vasco é campeão mundial de futebol de areia em 2011, buscava o bi, infelizmente não conseguiu, terminou na terceira colocação. Mas parabéns aí para toda a equipe do futebol de areia do Vasco, são muito esforçados, fizeram ali esforço pessoal, tirando dinheiro do bolso, passaram por vários perrengues para poder embarcar para a Rússia e disputar esse Mundial e conseguiram aí essa honrosa terceira colocação. Tamo junto aí para a galera do beatsoccer e enfim, depois tem mais, a gente busca esse bi aí em outra temporada. Bom, e agora vamos aqui falar do futebol de campo. O Vasco terá um apoio importantíssimo no jogo contra o CSA, que é a sua torcida. A venda de ingressos já começou, começou ontem, hoje durante o dia também está rolando. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, já foram emitidos quase 6 mil ingressos. Então teremos casa cheia em São Januário e a boa notícia é a seguinte, a carga que o Vasco tinha disponibilizado eram de 9.500 ingressos. 9.500 ingressos para essa partida contra o CSA. Porém, hoje a Prefeitura do Rio publicou um decreto liberando 100% da capacidade em estádios de futebol. Com isso, o Vasco aumentou a carga de ingressos para o jogo de sexta-feira para 15 mil. Então teremos 15 mil torcedores em São Januário. 15 mil ingressos estão à venda, né? Provavelmente, se não esgotar os 15 mil, próximo disso com certeza vai chegar, porque a torcida, depois dos resultados de ontem, principalmente, a rodada começou boa para o Vasco, os times ali de cima tropeçaram. Então o Vasco tem uma boa chance de se aproximar. O torcedor sabe que tem que ir em São Januário para fazer a sua parte. Então a expectativa é de casa cheia em São Januário. O Vasco publicou o seguinte no seu site oficial, fazendo esse anúncio da mudança da capacidade, dos ingressos disponíveis de 9.500 para 15 mil. O Vasco disse o seguinte, com o avanço das obras no estádio de São Januário e visando sempre o conforto e a segurança de seus torcedores, o Vasco pôde aumentar a carga de ingressos para que o Vascaíno tenha a possibilidade de fazer a diferença na colina histórica. São 10 mil ingressos populares para a arquibancada, com valores a partir de R$12,00 e 5 mil ingressos para o setor social. Então é isso, hein? Eu já fiz o meu check-in, estarei lá em São Januário na sexta-feira apoiando o Vascão e você que mora no Rio de Janeiro. Já tem aquele esquema de vacina ainda, né? Quem tem as duas doses não precisa fazer o teste, quem tem uma dose só tem que fazer o teste. Ainda está um pouquinho burocrático, mas aos poucos a vida está aí voltando a normal e teremos São Januário praticamente lotado para essa partida contra o CSA. 15 mil ingressos à venda, 6 mil praticamente já foram comercializados, ainda tem amanhã o dia todo para vender, ainda tem o dia todo de sexta-feira para vender, porque o jogo é só 9 e meia da noite. Então arrisco dizer aqui que vai se aproximar aí desses 15 mil para fazer o caldeirão ferver contra a equipe do CSA. Bom, e agora vamos falar aqui das mudanças que o time do Vasco terá para essa partida contra o CSA, né? O Vasco tem o desfalque do Nenê, que levou o terceiro cartão amarelo. Diga-se de passagem que um cartão injusto, né? O Nenê não fez nada, o Nenê apanhou e levou cartão. Enfim, uma palhaçada feita pelo juiz do jogo ali, que cedeu a pressão do banco de reservas do Náutico, que tirou o Nenê dessa partida importantíssima contra o CSA. Então o Nenê está fora, mas o Vasco tem duas voltas importantes, né? O Ricardo Graça e o Andrei. E a tendência é que os dois sejam titulares, né? O Ricardo voltando na vaga do Valber e o Andrei deve jogar ali no meio campo, né? Na vaga que hoje faz o Marquinhos Gabriel e o Marquinhos Gabriel deve ser adiantado ali para a posição um pouquinho mais parecida com a que vinha fazendo o Nenê. Então a gente deve ter essas mudanças. O Andrei, inclusive, deu entrevista coletiva hoje na Vasco TV, o que é um indício, né? Que realmente será titular na partida de sexta-feira. O Andrei vinha sendo titular até sofrer a lesão, né? Ele vinha sendo titular com o Diniz, estava jogando muito bem, mas sofreu uma lesão naquele jogo contra o Goiás, onde o Vasco venceu em São Januário. Ele voltou só na partida contra o Náutico, né? Entrou no segundo tempo. E a tendência é que para esse jogo ele já tenha recuperado totalmente a sua forma física e com a ausência do Nenê, né? Ele seja titular, não no lugar do Nenê. Dá uma mudadinha ali no meio campo, né? Avança um pouquinho o Marquinhos Gabriel, o Andrei vem um pouquinho mais recuado, mas a tendência é que seja por aí. Então a provável escalação do Vasco para esse jogo deve ser a seguinte, Lucão no gol, Zeca, Ricardo Graça, Castan e Riquelme, Bruno Gomes, Andrei e Marquinhos Gabriel no meio campo, na frente Gabriel Peck, Morato e Germancano. Deve ser esse o time do Vasco, né? Trocando peça simples assim, sai o Valber e entra o Ricardo Graça, sai o Nenê suspenso e entra o Andrei. O Marquinhos Gabriel vai um pouquinho mais avançado e o Andrei faz a dupla de volantes ali com o Bruno Gomes. Deve ser por aí. Existe a expectativa também do retorno do Léo Matos, né? O Léo Matos não jogou a última partida porque viajou para a Ucrânia, para o nascimento da sua filha, né? E está tentando retornar o tempo de pelo menos ser relacionado aí para essa partida contra o CSA. Vamos aguardar. E no mais é isso, né, galera? Expectativa aí para esse jogo, um jogo importantíssimo. Ontem a rodada ajudou, né? O Goiás tropeçou, o CRB também tropeçou. O Havaí joga só na sexta-feira e é um jogo difícil contra o Operário. Então o Vasco fazendo seu dever de casa, vencendo a partida, vai terminar a três pontinhos do G4, né? A uma rodada do G4. O Vasco tem mais uma chance de ouro de se aproximar e não pode desperdiçar. Tem que vencer o CSA e eu tenho certeza que a torcida vai apoiar e vai ajudar muito em São Januário. Vai lotar São Januário e vai ficar difícil para o CSA. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui! E aí